Olá, o fotografia está presente na minha vida, bom, combinado de todo mundo, né? Há muitos anos. Na minha, talvez de uma forma particular, porque os meus pais, por causa da ditadura, eles saíram do Brasil, o meu pai quando eu tinha um mês, a minha mãe quando eu tinha um ano e pouco. E só voltaram muitos e muitos anos depois. E eu acho que eu fiquei, durante esses anos, muitos anos, me comunicando com eles através de fotografia, né? Através de cartões postais, através de... Então, cada um acho que vai ter a sua história com a fotografia, né? A fotografia você aprende fazendo, né? E aprende conversando com quem faz, né? Quer dizer, hoje até já devem ter curso de graduação, tudo mais, bons cursos. Na minha época, quando eu comecei, em 1984, a fotografar profissionalmente não existiam. Eram muito poucos, né? Hoje não. Hoje você já tem uma gama de cursos enorme. A pessoa pode ficar fazendo ou os cursos de extensão, né? Ou mesmo a graduação. No meu caso, não foi. Então, foi como tinha que ser pra minha geração, que era ou em estúdio ou em jornal. Aí eu comecei. Aí sim, aí fui eu sozinho lá pra fotografia do Globo. E aí... Pauleira. Aí foi trabalho, foi uma função de coisas, né? Um pouco de sorte, né? Eu também, né? Situações... Fotos importantes. Por exemplo, uma foto que teve do Plano Cruzado, né? Uma foto importantíssima pra mim em jornal. Eu tinha dois anos ali. Então, foram algumas coisas que foram acontecendo e sempre um pouco carregado por isso, né? Por você visitar, ter sorte, estar lá no momento certo. Filou nessa época, que era o editor do Globo Novo, me botou pra frente, tá entendendo? Em outros momentos, mais um pouco mais à frente, quando eu saí do Globo, eu fui pro JB, isso em 88. O Orlando Brito, fotógrafo de Brasília, né? Não só de Brasília, mas um cara que construiu uma iconografia sobre Brasília muito poderosa, né? O Brito tava assumindo a editoria de fotografia. O JB me chamou, aí eu fui pro JB, comecei a fazer revista, um negócio que eu nunca tinha feito. E o Brito, o maior capista, talvez, da história da Veja, né? De outras revistas. Aí o Brito me deu também o caminho das pedras, também comecei a fazer revista, entender como é que funciona, capa, abertura, índice, enfim, todas essas coisas, né? Aí segui em frente, aí saí do JB e fui trabalhar na Tiba com o Rogério Reis, né? Fui trabalhar na Tiba com o Rogério Reis, Ricardo Azul e Claus Maier. Aí deu uma outra virada na vida também, né? Uma sócia de ter conhecido os três. Os três eram freelancers já, né? Numa agência de fotógrafos. Isso deu uma outra dimensão pra minha vida também, abriu outros caminhos, né? E principalmente a perturbação do Rogério Reis que ficava como um mantra, falando, Bruno tem que fazer o trabalho pessoal, Bruno tem que fazer o trabalho autoral, Bruno tem que fazer o trabalho pessoal, Bruno tem que fazer o trabalho... Naquela época isso não tinha muito sentido, né? Não tinha um mercado para fotografia autoral, nem de livros, nem de arte, de nada disso, né? Há uma transformação infinita porque a gente, a fotografia tá no olho do furacão digital, né? Entendendo? O mundo digital é um mundo que tá em permanente mudança, ele não para um segundo agora que a gente tá falando ele já tá mudando agora que a gente já tá falando ele já tá mudando. E a gente tá no centro disso, entende? A imagem, hoje, basta ver as redes sociais, né? Elas estão ancoradas na imagem. Não necessariamente fotografia, mas fotografia também. Houve uma mudança também na intenção da fotografia, e hoje mudou até todo mundo querendo ser artista visual, né? Quer dizer, tem outras... Existe realmente, né? Um mercado que não existia, porque na década de 90 tinham dois fotógrafos que vendiam trabalho no Brasil. Então, assim, a grosso modo, hoje você deve ter, sei lá, 40, 50, né? Você tem uma feira só vendendo trabalho, dizer, que usam a fotografia como suporte em São Paulo, parece que é foto, né? Então, tem alma. Você vai nas feiras de galeria aqui no Rio. Isso eu tô falando das feiras de galeria que é mais fácil da gente perceber. A fotografia tinha um caminho, assim, paralelo, né? O resto das artes visuais. A gente tinha galerias próprias, revistas próprias, ou seja, editoras de livro próprias de fotografia, né? A gente via meio... Quando misturou ali em 2000, 2000 e pouco, começou a misturar um pouco antes, mas chegou aqui ali em 2000 e pouco. Misturou. Eu acho que essa influência recente da inserção da fotografia nas artes visuais impactou muito a produção, né? A forma como se fotografa, né? Então, é... Eu acho que hoje essa é a... Você perguntou, né? Das transformações que a gente tá vivendo. Essa talvez, pra mim, seja a mais forte. Hoje você percebe, inclusive, a fotografia documental, ela já feita com olhar autoral, né? Agora, é lógico que isso também impacta o que você produz, né? Não é que você não possa ser absorvido pelo mercado, mas é quanto tempo você vai ficar no mercado fazendo o quê? Eu acho que é importante hoje, é... Você ter a fotografia. Você se sentiu? Você gosta de fotografia? Realmente gosta de se expressar através da imagem? Gosta de pensar o mundo através da imagem? Né? Colocar seu ponto de vista pros outros através da imagem? Pô, eu acho genial, acho maravilhoso. Tem que seguir. Mas é legal pensar como você vai construir esse caminho. Tô dizendo o seguinte, está mais fácil pra produzir autoral, tá? Tá entendendo? Quer dizer, você tem espaço pra prêmios, festivais, quantos a gente não tem aqui no Brasil, né? Leituras de portfólio, pra você se conectar diretamente com instituições, com curadores, com editoras, com galerias. Existe toda uma nova oportunidade, né? Existem novas oportunidades. Mas existe muita gente produzindo essa enxurrada, né? Então você tem que saber que pra você conseguir, com o tempo, ter suas chances de reconhecimento, né? Chances de publicar, né? Chances de expor, enfim. Isso tudo vai demandar um tempo. Não é um processo curto. Na verdade, o primeiro trabalho autoral que eu fiz, quando o Rogério me buzinava o ouvido, faz o autoral, faz o pessoal. O primeiro foi os bastidores de teatro municipal aqui do Rio de Janeiro, que é onde tem o Corpo de Valé, orquestra, coro. Eu trabalhei lá cinco, seis anos e fiz um trabalho sobre o processo de produção artística ali dentro, né? Eu fiquei ali meio como um fantasma da ópera, né? Eu ficava rodando os bastidores, acompanhando as expulsões e fotografando pra eles também. E, na mesma época, também fui convidado por uma arquiteta chamada Yolanda. E aí essa arquiteta me convidou pra fazer um livro que mudou a minha vida também. Esses dois trabalhos, logo quando aconteceu essa entrada dos fotógrafos no mercado de arte, foram trabalhos que começaram a circular e tudo mais, começaram a ser... De tudo isso, eu não sei. Eu acho que é uma profissão que, no meu caso, são agora 22 anos. Vou fazer 23... 32 anos indo pra 33, né? Em outubro agora, vou fazer 33 anos que eu fotografo profissionalmente. É... Eu não sei, pra mim foi central. Me estabilizou como ser humano e me permitiu. E o importante, eu não sei, eu tenho... Eu penso muito o mundo politicamente, né? Nos meus pontos de vista, nas histórias, na história familiar. Então, eu também consegui... Aquilo que a gente falou lá no início, eu acho que colocar meu ponto de vista sobre o mundo através das imagens. Né? Quer dizer, pra isso eu tive que aprender a fotografar, né? Porque eu acho que não... Eu... Sim... Eu... Horizonte metowego. Um... perrito... Perdao六вizissionais. U... spiraoたい... Estrela...